Então pessoal, nesse bloco vamos dar continuidade a nossa correção da prova de matemática. Aqui vou trazer as questões número 88, 89 e 90. Na questão 88, a questão do cofre. Ele quer abrir um cofre, tem 5 dígitos, pode usar 10 números, 10 algarismos a cada dígito aí. Vem cá, ele quer saber quantas tentativas mal sucedidas. A maioria das pessoas reconheceu que eu tinha 10 nociadas na primeira, 10 na segunda, 10 na terceira, porque ele não falou em momento algum que tinham que ser algarismos distintos. Então o produto dava 10, 10, 10, 10, 10, 10, 100 mil e tinha uma resposta com 100 mil. Agora tinha que tomar cuidado que dessas 100 mil tentativas, uma era bem sucedida. E a pergunta era, quantas tentativas mal sucedidas? Portanto era 100 mil menos 1, 99.999, letra A de Alemanha. Teve o nome? Cuidado que tinha pegadinha nessa questão, que era um 100 mil, porém tinha que tirar a bem sucedida. Tudo bem? Uma questão fácil, mas acabou sendo difícil, porque a maioria esqueceu da pegadinha. Vamos ver a questão 89 agora. A questão número 89 é aquela do dólar. Ele fala sobre uma pessoa que tem 20 mil dólares, o dólar vale 1,60, cada real vale 1,60, 1 dólar vale 1,60 real, me perdoe. E aí ele quer saber, ele quer aplicar esse valor, ele quer saber qual é a taxa do dólar que vai aumentar. Vem cá. Começando a questão então, ele fala para mim que 1 dólar equivale a 1,6 reais. Então se a pessoa tem 20 mil dólares, ele vai ter X reais. Obviamente deu 32 mil reais, ok? Aí pega esses 32 mil reais e vai fazer uma aplicação com uma taxa de 12% ao ano no prazo de 1 ano. Quem é o montante? Vem cá. Simples ou composto? Já trabalhamos em aula e falei que toda vez que o prazo for de 1, o prazo de 1 ano, 1 mês, e a taxa está equivalente a esse prazo, você tanto faz, usar simples como composto. Porque elevado a 1 multiplicado por 1 vai dar ele mesmo. Eu aqui fiz o composto. Montante é capital, que multiplica 1 mais e elevado ao prazo, que é 1. Vem cá professor, a taxa é 12%. 1 somado com 12% é 1,12. O capital é 32 mil. Logo, o montante é 35.840. Então lembrando, a pessoa tinha 20 mil dólares, que equivale a 32 mil reais, e acabou gerando um montante de 35.840 reais, aplicado durante um ano. Aí nessa época, o dólar valorizou 5%. Se o dólar valorizou nesse intervalo 5% de 1,60, ele passou a 1,68. A pergunta era, qual foi o aumento na taxa em dólar? O que eu fiz então? Eu trouxe então de reais, os 35.840 reais, que eu trouxe para dólar de novo. Fazendo 1 dólar agora equivale a 1,68, x dólar equivale a 35.840 reais. E acabei encontrando, x igual a 21.353,33 aproximado, né? Porque era uma gisma não periódica. Então na verdade era 21.303 dólares aproximado. A pergunta foi, qual foi a real taxa que aumentou os 20 mil dólares iniciais, até chegar nos 21.353? Vem cá, a grande brincadeira era trazer a divisão e a taxa acabou tendo uma valorização em dólares de 6,6%. Cuidado, hein? A divisão dava 1,0666. Então a valorização foi de apenas 6,6666%, ok? Letra C de cada dado. Questão? Difícil, difícil. Essa bem trabalhosa. Trabalhar com divisão e tal, mas bem gostosa também. Enfim, a 90, a 90, ele me fala sobre, ou correr uma maratona é fácil, ou Henrique não gosta de correr. Se correr 100 metros rasos é fácil, então correr uma maratona é difícil. B, Henrique gosta de correr. Assim, o que eu posso introduzir? Vem cá, essa é uma questão de argumentação. Tinha que marcar para mim quem são as proposições, chamada de A, B, C. Colocar para mim, montar a forma. Montado a forma, a gente adota tudo como sendo o quê? Verdade. E aí começa por onde? O professor começa pela simples. Quando é que uma simples é verdade? Ah, quando ela for verdadeira. Muito bem. Se o B assume valor verdade, a negação de B assume valor falso. Professor, eu quero que o conjunto todo admita como sendo o quê? Verdade. Está ligado a por outro, tá? Se essa é falsa, com certeza o A seria o quê? Entendeu? Se o A é verdade, a negação vai ser o quê? Falsa. Epa! Só tem um caso que a implica é falsa. Quando a primeira é verdade e a segunda for falsa. É o único caso que ela é falsa. Como eu quero que o conjunto dê verdade, eu não posso ter uma V implicando uma F. Então, obrigatoriamente C vai ser falso. E aí, quais são as conclusões que eu tiro? A conclusão é que o A é verdade. Então, A é verdade. O não B é falso. Então, o B é verdade. E está aqui, ó. E por último, o C é falso. Se o C é falso, não C é verdade. Então, as conclusões são... Correr maratona é fácil. Henrique gosta de correr. E correr 100 metros rasos é difícil ou não é fácil. Ok? Então, a resposta era a letra B, que trazia um conjunto ligado a porê e ambas eram verdades. Agora, professor, a questão 90 está aí, a primeira questão polêmica. Por quê? Não tinha no edital argumentação. Ainda mais envolvendo o coletivo. Sabela a verdade. Não tinha essa matéria no edital. Muita gente falou, tá? Mas o edital trazia matemática e raciocínio lógico. Porém, na hora que o cara discriminou os elementos, essa parte de argumentação não estava no edital. Infelizmente, vai ser uma questão que a maioria vai recorrer e provavelmente eles vão lá. Ok? Então, até o próximo bloco. Um grande abraço.